Olá, eu sou Miguel e hoje estou aqui na horta do Onilza Tomazini, onde a gente vai fazer uma composteira e vamos ensinar passo a passo pra você. Então vamos lá que a gente vai usar todos os materiais que a gente tem em casa. Vamos lá? Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxe é teu abacate, amanhã será tomate, à noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo. Primeiro você vai cortar a parte de baixo de um garrafão e segundo passo você vai pegar outro garrafão, desse que você provavelmente tem em casa, vai fazer um furo aqui na lateral inferior do seu garrafão e vai cortar aqui em cima, como vocês podem ver. E vai colocar uma torneirinha daí, produção. Uma torneirinha dessa de filtro é super fácil e super simples de você fazer uma composteira na sua casa. Prontinho. Você viu, é tão fácil e prático, é só você ter os materiais, né? Pode ser reciclável, pode ser uma garrafa menor, se você estiver em casa, dá pra fazer. É simples e prático. Oi, meu nome é Yang Miguel, estou 12 anos. Vocês viram que o Miguel já colocou a torneira na nossa composteira. Agora eu vou te ajudar na outra etapa. Vocês vão pegar uma rede, pode ser de laranja. Aí vocês encaixam. Quando vocês terminarem de encaixar, vocês amarram. Mas tem que fazer uns dois nós para ficar certo. Aí depois, gente, nós vamos colocar isso desse jeito. Então, gente, nós vamos colocar algumas folhas e resta de comida para criar um leite chamado chorone. Então, nós vamos encaixar bem no encaixado, para não formar o nosso líquido. Então, vamos colocar aqui. Agora nós vamos pegar o resto de comida. Então, nós temos que, para você, farmácia, que pode ser verdura, casca de banana, mas não pode colocar arroz ou feijão. Então, evitem de colocar arroz ou feijão. Agora nós vamos finalizar com mais folha em cima. Agora nós vamos usar isso. Encaixamos essa garrafa. Agora vocês viram que já estão bem firmes. Agora nós vamos tampar a parte de cima da nossa composteira. Vamos pegar outro elástico. Vamos encaixar. Está tudo ok. Então, vamos para a parte 2. Essa já é uma composteira pronta, como vocês podem ver. Vocês estão vendo que tem um líquido aqui embaixo? Esse líquido aqui é chamado de churume. Para você colocar nas plantas, não é muito bom. Você tem que diluir um pouco com água, antes de regar a plantação. E foi isso, galera. Eu sou o Miguel. Esse daqui é o Yang. E deixar muito like e se inscreve no canal. E não esquece, compartilhe o vídeo para dar bastante like. Tchau! Tchau! O projeto Horta na Escola Municipal Professora Nilza Tomazini, em Sumaré, São Paulo, foi idealizado alguns anos atrás. E em 2021, tomou corpo na escola. A necessidade de transformação dos espaços em ambientes potentes que oportunizassem o trabalho com os saberes do currículo oficial, das habilidades socioemocionais, permitindo o compartilhamento de ideias e encontros com o devir, germinaram o embrião do projeto piloto da Horta na escola. Nossos estudantes participaram de todo o processo, incluindo a escolha das hortaliças, o local do plantio e houve o comprometimento com cuidados diários que teríamos com a nossa horta. Criamos até o novo verbo, o Horta. Esse é um projeto muito especial, pois são vidas cultivadas por vidas gerando vidas. O projeto da Horta é um sonho que vem vindo há um tempo, e por várias circunstâncias ele ainda não tinha iniciado, porque não é só importante ter a Horta na escola, mas construir o espaço da Horta na escola com os alunos, para que os alunos possam criar o gosto e ter a oportunidade de ver, de observar como é feito. E isso a gente vai trabalhar outros valores que ficam implícitos, como a valorização do trabalho de outras pessoas para que o alimento chegue na mesa, o quanto tempo isso demora, como é longo, diário essa observação, o cuidar da Horta, que tem que ser diário, que tem que ser constante, que de um dia para outro a gente já consegue observar algumas diferenças, e foi muito bom esse início, superou as expectativas com o envolvimento de todos os alunos, o envolvimento com os professores, dos alunos de todos os níveis, do Fundamental 1, Fundamental 2, UEJA, e até da comunidade, que a gente já está colhendo alguns frutos, que é a disponibilização de pessoas da comunidade que estão vindo para cuidar da Horta, tendo todo esse cuidado para que ela realmente aconteça. Eu sou suspeita, porque já é a nossa terceira Horta. A primeira Horta, você lembra, que era uma Horta convencional, onde a gente plantava e colhia, e foi excelente também. A nossa segunda Horta, ela tinha vontade própria, você lembra? Lá nascia o que queria. Primeiramente nasceu a melancia, depois nasceu o milho, nasceu o giló, e também nasceu as verduras que nós plantamos. E hoje, eu venho falar dessa Horta aqui na Escola News, que se fosse para eu dar um nome para essa Horta, seria a Horta dos Sonhos. Por que Horta dos Sonhos? Porque cada um vai colocando um pouquinho do seu sonho, e quando a gente vê, esse projeto piloto está se tornando uma realidade, além do que a gente esperava. Aqui a gente não vai ensinar só a parte acadêmica. Aqui nós vamos incentivar o protagonismo da criança, ter o contato com a natureza, ter empatia pelo próximo, participar, se interar com os amigos. Então, aqui na Horta, para mim, é um laboratório vivo. Horta, para mim, e por tudo aquilo que eu observo, é vida. É onde os alunos, eles têm a possibilidade de extravasar o espaço de sala de aula e aprender e construir seus saberes de forma diferenciada. Aqui, eles trabalham várias disciplinas. Ciências, quando eles acompanham, desde o plantio, desde o germinar, qual planta que escolher, qual tempo de duração, como regar, como cuidar. Matemática, formas, área, perímetro, tudo medido. Esse projeto, ele renovou, ele trouxe alegria. As crianças participam, acompanhando todo o processo de crescimento. Cada dia, a Horta, ela está de um jeito diferente. E aí, a gente tem percebido que isso faz com que os alunos tenham vontade de cuidar. E tudo aquilo que é cuidado, tudo aquilo onde eles participam, eles não estragam e eles zelam para que outros não destruam. Então, está sendo encantador para mim. É um espaço para nós aqui, é um espaço sonhado e que hoje a gente conseguiu concretizar. É uma alegria imensa todos estarem envolvidos nessa ideia que tem tudo para a gente crescer, aprender e fazer diferente. Eu acho que é isso, a Horta para mim. A Horta para mim significa, na escola, um grande e ótimo recurso didático. É através da Horta que nós podemos trabalhar a interdisciplinalidade. Ciência, história, matemática, geografia, português. E a Horta também, ela interage os alunos, professores, comunidade. E também podemos ter recursos naturais tirados da nossa própria terra para os nossos alunos. O trabalho com a Horta proporciona para os nossos alunos a conscientização de uma alimentação saudável, o combate ao desperdício. Com a alimentação melhorada, vai facilitar a melhoria da saúde e a prevenção de doenças. Esse é o grande passo que a nossa escola vem dando agora nesses últimos dias com relação ao trabalho pedagógico da Horta na escola. A Horta, ou Horta Pedagógica, como nós costumamos chamá-la aqui na escola, ela tem uma função muito interessante. É um espaço de vivência, um espaço de convivência, porque a escola, como todos sabem, ela atinge alunos do segundo ano até o ensino de jovens e adultos, ou seja, crianças de 7 anos até pessoas de 60, 60 e poucos, até mais. E quando a gente olha para as crianças na Horta convivendo com pessoas mais velhas, passando experiências, trocando informações, as crianças mais novas, elas não tinham a vivência da terra, como o alimento é produzido, o que é um alimento natural de verdade, o que é um alimento não natural, o que é um não alimento, o alimento super processado, ultra processado. E a Horta, ela traz tudo isso. Em termos pedagógicos, assim, por disciplinas, todas elas estão conseguindo achar algum meio de utilizar a Horta como material pedagógico. Esse é o meu cantinho de todas as manhãs da semana. O lugar que eu escolhi para fazer educação de qualidade. O lugar que escolhi para trabalhar com os meus estudantes. Ah, meus eternos estudantes. Um amor que transborda e vem em forma de vídeo. Lá é a minha segunda casinha. É, estamos chegando na reta final dessa temporada das mãos que acolhem. Achou que eu não viria aqui me despedindo de vocês? Não deixa de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo! Música Legenda Adriana Zanotto